No sudeste do Brasil, mudança no tempo, porque uma frente fria avançou aqui pela região e traz nebulosidade principalmente para a faixa leste de São Paulo e muda também um pouco o tempo entre Minas Gerais e o Espírito Santo. É o que a gente vai ver nessa quarta-feira com chance de chuva fraca na área azul do mapa. Vamos ter aí mínimas em torno de 13, 14 graus aqui em parte das áreas onde faz mais frio e durante a tarde as máximas já chegam aos 30 graus pelo interior do estado de São Paulo, 25 no Triângulo Mineiro, 23 graus na capital paulista. Olhando aqui a previsão de chuva, a gente percebe que mesmo nessas áreas onde vamos ter um aumento das instabilidades, o volume é bem baixo, não passa dos 5, 10 milímetros.